Ele se arruma pra sair A sensação de amanhecer bebendo Ela ao contrário vai ficar em casa Pede pra melhor amiga entrar lá E ver um filme antigo Tomar um café Começar Quer dormir mais cedo mesmo estando triste Pretendendo acordar cedo e caminhar Mas quando o amor tá em jogo tudo pode mudar Ele resolveu mudar a rota e sem medo Na casa dela encontraram seu peito Um buquê de flores que comprou pelo caminho Ele chorou Muito emocionada e surpresa ao mesmo tempo Um gesto nobre ela também se ajoelhou Subrou espaço pra qualquer ressentimento Foram pra dentro e fizeram amor Foi mais uma história Foi mais uma história que o pedal salvou Ele resolveu mudar a rota e sem medo Na casa dela encontraram seu peito Um buquê de flores que comprou pelo caminho Ele chorou Ele chorou Muito emocionada e surpresa ao mesmo tempo Um gesto nobre ela também se ajoelhou Não sobrou espaço pra qualquer ressentimento Foram pra dentro e fizeram amor Foi mais uma história que o pegão salvou Foi mais uma história que o pegão salvou Não vou negar Que você me faz bem Na hora H Sabe fazer amor como ninguém Me enche de prazer Me pega de jeito Que cê faz comigo Chega a ser desrespeito Mas sempre chega aquela hora Que você vai embora E eu não sei se voltar A minha cama é sempre grava Só pra diversão na madrugada Você põe fogo no parquinho E faz a parada Não aguento mais sofrer Por favor me ajude a te esquecer A minha cama é sempre grava Só pra diversão na madrugada Você põe fogo no parquinho E faz a parada Não aguento mais sofrer Não vou negar Que você me faz bem Na hora H Sabe fazer amor como ninguém Me enche de prazer Me pega de jeito Que cê faz comigo Chega a ser desrespeito Mas sempre chega aquela hora Que você vai embora E eu não sei se voltar A minha cama é seu playground Só pra diversão na madrugada Você põe fogo no parquinho E faz a parada Não aguento mais sofrer Por favor me ajude a te esquecer A minha cama é seu playground Só pra diversão na madrugada Você põe fogo no parquinho E faz a parada Não aguento mais sofrer Por favor me ajude a te esquecer A minha cama é seu playground Só pra diversão na madrugada Você põe fogo no parquinho E faz a parada Não aguento mais sofrer Por favor me ajude a te esquecer A minha cama é seu playground Só pra diversão na madrugada Você põe fogo no parquinho E faz a parada Não aguento mais sofrer Por favor me ajude a te esquecer Obrigado! Tchau, tchau.